Frango na cerveja escura, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 1,5 kg de sobrecoxa de frango, 2 dentes de alho picado, meia cebola ralada, suco de uma laranja espremida, suco de um limão, uma lata de cerveja escura, 100 gramas de bacon picado em cubos, sal a gosto, uma colher rasa de chá de orégano, alecrim, pimenta do reino e curry misturados, duas batatas pré-cozidas, 100 gramas de azeitonas. Cheiro verde, a gosto, tomate, cereja, a gosto, azeite para untar a forma. A nossa receita é fácil mesmo? Facinha, muito prática. Como é que a gente começa então? Vamos lá, você vai primeiro pegar a cebola já ralada, meia cebola ralada e vai disponibilizar ela no recipiente. Da mesma forma, dois dentes de alho já picados também, você já vai colocar junto. É tudo junto. O alho, a cebola. Tudo junto. O suco de uma laranja. Certo. O suco de um limão. Deve ficar bom isso, hein? Olha, vou te contar, hein? Aí no caso aqui, você já vai colocar os temperos misturados, fiz um mix aqui legalzinho. Você tem o sal, sal a gosto. Tá. O bacon também você vai colocar junto, meu Deus. Já cortadinho. Cortadinho. Ah, é? Ele vai assim? Vai assim. Entendi. Misturou aqui um pouquinho. Já deu uma liga. Ok. O cheiro bom, hein? O cheiro tá ótimo já. Aí sim que veio o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? A cerveja escura, meu Deus do céu. De preferência, uma cerveja que não seja muito doce, tá? Porque umas mais adocicadas. Tem uma menos doce, mais doce. Isso. Você adiciona aqui e dá aquela mexida. Tá. Adicionou, dá aquela mexida, você viu que já deu aquela reação básica. E aí é só você colocar as postas de frango, os pedaços de frango de sobrecoxa aqui no caso. Tá tudo limpinho. Tudo limpinho, já lavado, tudo prontinho. Tira aquele excesso de pele, que eu gosto bastante. Tira também aquele excesso de gordura, deixa bem arrumadinho. Mas tem que deixar a pele, hein? Tem que deixar a pele. Não vai tirar toda a pele, né? Não pode. Aí vai do gosto, com osso, sem osso, corte. Tá certo. E você pode também, tem a opção de fazer com coxa também, um corte de coxa, coxa e sobrecoxa, ou só sobrecoxa, que é no caso que a gente tá fazendo aqui hoje. Tá. Posso mandar um abraço pra Vânia? Ah, pode, lógico. Gente, a esposa dele é minha chará, Vânia. Uma simpatia. E pros filhotes também, né? Também. Tem dois lá, como é que eles chamam? Tem, a Larissa e o Matheus. Beijão Larissa, Matheus, viu? Que história é essa de você contar pra mim como é que é a origem do meu nome? Eu não sabia. Olha, é muito interessante. Você pesquisou isso por causa da sua esposa? É, pesquisei por causa dela. Porque quando eu a conheci, eu queria entender o significado do nome das pessoas, de algumas coisas. E a minha filha é Larissa, quer dizer, motivo pra se alegrar. E eu queria saber Vânia, o que eu queria dizer Vânia. É, eu nunca pesquisei. O que significa Vânia? Vânia, que deriva de um nome russo, tá? Que é dizer, abençoada por Deus. Sou eu. Agradeço todos os dias, abençoadíssima por Deus. Com certeza. E no alemão, sem um acentinho, quer dizer, aquela que traz esperança. Olha, também sou eu. É muito legal. Que delícia. É muito bom, mas vamos lá. É o seguinte. Beleza, obrigada pelo conhecimento. Viu? Imagina. Deixa eu mexer aqui o frango, senão vai passar do ponto. Vai, vai, Marcos. Vamos lá. Vamos para a receita. Tem que mexer bem. Mexeu. Me dá uma mexidinha aqui. Bota a mão na massa. Pode mexer um pouquinho. Feito isso, vai pegar o papel alumínio. Tá. Agora você é melhor eu te ajudar, né? Por favor, que minha mão tá... Olha isso. Fechou e vai para a geladeira por seis horas. O único cuidadinho que você tem que ter é que realmente faça um dia antes e deixa na geladeira. O ideal é deixar dormindo lá de dia pronto. Deixa dormindo, isso. No mínimo seis horas. Seis horas, perfeito. Tá? Vai para a geladeira? Vai para a geladeira. Abre para mim, eu te ajudo. Claro, vamos lá. Televisão é tempo e a gente já tem o nosso marinado, né, Marcos? Sim, já tá prontinho. Qual é essa etapa agora? É só montar? É a montagem do prato, isso mesmo. Hum, o cheiro tá bom, hein? Vamos pegar aqui um apanhador aqui, para a gente montar já na forma. Então a gente vai pegar o que já tá aqui marinado. Deixa eu ajudar ele a espalhar esse frango aqui. Faz uma bagunça junto comigo, vai. Aí. Aproveita aí, vai. Ajuda o gueca aí na cozinha aí. A gente vira isso aqui tudo aqui. Ah, é? Isso, é isso que vai... Entendi. Vai virar aqui. Hum. Virou. Nossa, que delícia. Vamos colocar aqui para o ladinho aqui. Deixa aqui de lado, põe para cá para não te atrapalhar. Temos as batatas pré-cozidas. Tá. E aí você coloca na bandeja, você joga elas aqui, conforme... Atravessa, na assadeira. Atravessa, na assadeira. Onde você tiver. Sabe o legal? O detalhe depois, você dá uma irrigada nela com o próprio molho. Entendi. Pega a colher, eu dou uma afogada na batata. Por quê? Entendi. Para ela pegar o sabor. Pegar o sabor, né? É. E aí você pega a colher, dá uma irrigada, ou até afunda um pouquinho elas. Ou seja, dá uma afundadinha nelas. Uma afundadinha nelas. Isso. A batata é sem sal, tá gente? Detalhe importantíssimo. A azeitonas. Você espalha também, conforme o gosto. Tá montado o prato. Pôs o papel alumínio. E aí, fechou o forno. Quanto tempo? Duas horas. Duas horas? Uma hora com o papel alumínio fechado, cobrindo ela. Depois, mais uma hora, ela aberta para secar, para dar aquela dourada, para ficar aquela cara linda que... Ai, ai. E eu já estou com o forno. Vamos para o forno? Forno. Já. Saí. Vamos para o forno. Depois de duas horas de forno, a primeira hora com o papel alumínio, a segunda sem, vai ficar dourado o seu frango desse jeito aqui. Ficou bom, realmente. E depois você coloca, monta na travessa, que você vai servir, né? Monta um pratinho bacana. Agora é a hora do vamos ver, né? Ai, 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 marcou. Ai, ai, ai. Olha só. Franguinho, gente, na cerveja escura. Hum. Hum. Olha lá, hein? Fala a verdade, hein? Meu Deus. Chama os cachorros, não vai sobrar. Hum. Gente, olha. Suculento esse frango. Que delícia. Dá uma espiadinha. Ó, fumacinha. Hum. Bom, hein? Hum. É, Vânia, eu acho que pelo jeito você aprovou, né? Aprovadíssimo, Marcos.